Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o JuSubZero com mais uma videoaula. Continuando com o videoaula do ProShow Produlce 8, hoje nós vamos estar aprendendo a utilizar a ferramenta escala de slide. Eu tenho aqui algumas imagens em um projeto, então veja que elas não estão cobrindo totalmente a minha camada, tá? Eu preciso que ela cubra tudo para ficar bem bacana, para ficar bem profissional. Eu tenho aqui no bloco de nota, tipo uma tradução, tá? O que significa tal coisa, que eu criei aqui agora. Eu vou deixar lá na descrição do video, então é só pausar o video aí e prestar atenção. Eu não sei pronunciar inglês, mas eu vou tentar aqui, tá? Enfile Framer significa preencher toda a camada, beleza? Vamos fazer o teste? Então vamos lá. Eu vou selecionar a imagem, só um instante. Olá pessoal, continuando aí, tive que dar uma paradinha. Então, continuando aí, eu vou selecionar a imagem, vou aqui em cima, na terceira aba, se você estiver utilizando o ProShow Produlce 8, na terceira aba slide, na quarta nota, no caso slide, dá um clique sobre ela, vai abrir o menu expansivo, nós vamos aqui, escala de slide. Feito isso, vamos dar um clique aqui em Fill Framer, veja que ele preencheu. Lembrando que ele vai utilizar a ferramenta Zoom para estar fazendo isso, então a imagem não vai perder qualidade, tá? Ela pode ficar um pouco fora do, 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 vamos verificar aqui, mais uma vez, eu vou voltar ao normal. Lembrando que para você voltar a imagem do tamanho real que ela estava, que ela, o tamanho original dela, você vai aqui, ó, Feito Framer, então nós vamos slide mais uma vez. Tem hora que sai aqui, escala de slide, Fill Framer, tá vendo só? Observem que o rosto dela está aparecendo todinho, tá vendo? O rosto, o corpo dela está aparecendo todo. Depois que eu fiz, escala de slide, vejo que o rosto dela, só a metade está aparecendo. Esse é um risco aí que você vai ter que correr, tá ok? Esse é um risco. Não está aparecendo, ela perdeu um pouco da perna aqui também. Vamos voltar para conferir novamente, escala de slide, tá vendo só? Tem outra função aqui, como nós já aprendemos de uma vez só, Fill Framer e Feito Framer que vai voltar ao tamanho original da imagem. Tem aqui, ó, Fill Safe Zone, preencher toda a zona segura, tá? Zona segura é a zona que o programa dá para que você crie um slide para ser reproduzido através de um DVD, que essa zona não saia, tá? Que o seu slide não saia dessa zona. Então, toda a sua imagem vai ficar aparecendo. Para você criar uma imagem bem profissional, aconselhável utilizar essa ferramenta. Profissional não, profissional o programa já é. Para você utilizar em um DVD, principalmente nessa Smart TV nova aí que são gigantesca, é aconselhável utilizar a Safe Zone, ou seja, a Zona Segura. A Safe Zone é o nosso terceiro menu. Vamos mais uma vez em Slide, Escala, Safe Zone. Já está marcado lá embaixo, eu vou dar um clique. Veja que ela está na zona segura, mas ela está aparecendo todinha. Ele utiliza, o Safe Zone utiliza também o Zoom ou o menos Zoom. Diferentemente do Fill Framer, ele vai utilizar mais um e menos Zoom. Veja que a imagem foi para a zona segura e continuou perfeitamente. Talvez ela tenha perdido um pouquinho só da cabeça aqui, tá? Mas a imagem continua. Essa é a zona segura, para que você crie o seu slide e a imagem não saia, tá? Não fique aquela coisa atrás da TV, entendeu? Atrás da imagem, escondida. E aqui ela vai aparecer toda. Seguramente ela vai aparecer toda, tá? Já fiz teste em TV até de 50 polegadas. Agora, nós vamos aprender Filter to Safe Zone. Ajustar para a zona segura. Aqui, diferentemente, é diferente, galera. Pode até não aparecer. Um é preencher toda a zona segura utilizando a ferramenta mais ou menos Zoom. Aqui ele vai ajustar a sua imagem para a zona segura, tá? Sem utilizar o mais Zoom ou menos Zoom. Então, essa imagem não perde qualidade. Vamos ver como ficou. Tem hora que sai aqui. Eu não sei porque tá dando isso. Escala. Fisto Safe Zone. Aqui, ó. Ele ajustou, ele diminuiu, ok? Ele utilizou... Na verdade, ele utilizou menos Zoom. Ele diminuiu a imagem, tá? Diferent... Perdão. Diferentemente do menos Zoom, ele diminuiu a imagem. Então, ele não deu Zoom. Ele colocou para a zona... Ajustou a sua imagem para a zona mais segura. É isso mesmo, né? É um pouco complicado de entender. Filter to Safe Zone preencher para toda a zona segura. E aqui, ele vai ajustar a sua imagem. Ou seja, ela não vai aumentar nem diminuir. Ele vai estar ajustando ela. Então, ela não vai perder a qualidade, tá? Aqui, ó. Essa ferramenta aqui embaixo. Stick to Frame. Ele vai esticar toda a sua imagem. Aqui, ela pode perder um pouco da qualidade para caber. Tá em toda a camada. Então, retire a zona segura. Ele vai preencher toda a camada. Vamos ver. Vamos lá em Slide. Deixando mais uma vez selecionada a imagem. Slide. Escala. Vamos embaixo. Ele preencheu. Veja que a imagem ficou um pouco desfocada, tá vendo? Olha, ficou... Esticou a personagem aqui. Então, essa ferramenta, praticamente ninguém vai usar estranho, né? Pelo amor de Deus. Ninguém vai usar. Vou selecionar... Vou voltar para o tamanho real da imagem aqui, que eu quero mostrar outra coisa para vocês. Aqui, ó. Segundo a opção. Perdão. Pronto. E se você quiser fazer isso em todas? Já imaginou se você tiver 100 imagens, 200 imagens para estar fazendo seu slide? Uma por uma vai ser complicado. Mas não. Não esquente a cabeça. Tem um novo jeito aí, tá? Você vai selecionar uma das imagens. Vai dar um Ctrl A. Selecionou. Vai lá em cima. Slide. Mesma coisa. Escala de slide. Picture frame. Veja que preencheu todas, tá vendo? Preencheu toda a camada. Eu utilizo... É a ferramenta que eu mais utilizo é essa. Até fazendo para DVD fica bem bonito, bem bacana. É claro que a imagem sai um pouco da zona segura. Então, ela fica com metade do rosto fora, no caso dessa aqui. Mas nem todas. Veja que essa imagem aqui ficou normal. E essa aqui também ficou muito bonita. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se quiser, pode inscrever no canal e que nós vamos estar dando continuidade ao ProShow Produce 8, tá? Lembrando que no nosso canal, você vai encontrar uma série aí de templates prontos já pro ProShow Produce. Templates super profissional que você não vai precisar usar esforço nenhum, tá? Tudo automatizado aí, tá? Então, se você gostou, pode deixar o like. Caso queira, inscreva-se no canal. Muito obrigado pela atenção e fui! Tchau, tchau!